Meus irmãos, como eu tinha prometido, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de bênção e maldição. O que nós estamos fazendo dos nossos dias? O que nós estamos fazendo da nossa servidão ao Senhor? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como que nós estamos nos comportando diante às situações da vida? Há pessoas que conseguem separar as coisas. Preste atenção. Como, por exemplo, tem pessoas que conseguem separar a vida espiritual da vida material. Pastor, é fácil. O que você pode dizer que é vida material? O quê? Vamos aos exemplos. Trabalho. Está vendo? Tem gente que não consegue separar. Hã? Trabalho, o que mais? Escola. Cuidar dos filhos. Vamos lá. Lazer. Hã? Hobbies. Hã? O que mais? Bom, então vamos lá. Vamos nos separar. Vou te ajudar então, porque uma multidão dessa é com muita dificuldade. coisa material, vida material, quer dizer meu trabalho, quer dizer a minha vida secular, quer dizer exatamente minha casa, o sonho de ter uma casa. Vida material, quer dizer que o carro que você dirige, a gasolina que você tem que pagar, a prestação de alguma coisa que você tem na vida. Tudo isso gira em torno do material. Sentimental. O que que é? A vida é sentimental. Namoro, casamento. Hã? Relacionamento com o pai, com a mãe, com os seus filhos, com a família. Sentimental. Hã? Amizades. Amizades. Hã? O que mais irmãos? Sentimental é tudo aquilo que gira em torno de sentir. Sentimentos. Vamos lá que vai dar tudo certo no final. Vira para o teu irmão e fala assim, vai dar certo. Vai dar certo. Preocupa não, viu? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim, Eis que hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vós desviastes do caminho que hoje, se vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Versículo 29, toda a igreja. Mais uma vez. Porventura, não estão eles, além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais, os carvalhais de Moré. Pois, ides passar o Jordão para entrardes e possuídes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. A igreja completa, mais uma vez, tem depois o cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Tem uma tradução diferente? Proponho, coloco. Como? Dando a vocês. Vire para quem está do seu lado e diga, Deus está dando a você uma direção. Você só se perde se você quiser. Tome o teu assento. Primeiro, antes de começar a lhe ensinar ou de narrar todas as histórias que nós vamos narrar aqui e os pontos que vamos falar, eu quero que você se desligue de qualquer coisa, para que você possa aprender hoje na Palavra de Deus. Hoje, você precisa esclarecer alguns pontos fundamentais e por onde ou aonde você está errando ou já erraram na sua vida. O que é bênção? O que é maldição? Eu vou definir para você, em duas questões rápidas, para você entrar comigo dentro desta palavra de hoje. A bênção é aquilo que te dá força. Aquilo que te dá? Aquilo que constrói, aquilo que te estabelece. A bênção é aquilo que o quê? E ela te dá o quê? Força. Quando você está debaixo da bênção, você está o quê? Robusto. Fortalecido. Aleluia. Quando você está debaixo da maldição, o que é maldição? Fraqueza. Escravidão. Debilitado. Uma pessoa amaldiçoada, ela é debilitada. Então, o que acontece? Uma pessoa que está debaixo de maldição, ela não consegue reagir. Ela não tem forças para reagir. É uma pessoa debaixo de maldição. A maldição, ela vem para consumir a sua... A sua o quê? Força. Consumir a sua força. Diga comigo, a maldição, quando ela vem sobre o indivíduo, ela destrói, ela consome toda a sua força. Diga, a bênção, por sua vez, ela estabelece, ela faz o indivíduo fortalecido, robusto. Aleluia. Deus, aqui nesse texto, põe-se, põe uma palavra para o seu povo. E dizeis que ponho diante de vós, hoje, a bênção e o quê? A maldição. Meus irmãos, quando Deus declara isso, Deus está definindo a raça humana, dizendo, vocês vão ter, ao longo da vida de vocês, de geração por geração, vocês vão ter sempre a condição, o livre-habítio para poder decidir. Diga assim, a decisão é minha. Faz assim com a sua mão direita. Fala assim, está nas minhas mãos. Assim, ó. Assim, ó. Está nas suas mãos. Assim, não está. Faz assim. Sim, está. Diga, a decisão está nas minhas mãos. Diga, eu decido se eu quero ser abençoado ou amaldiçoado. Diga, se eu quero ser forte ou ser fraco. Aleluia. Glória a Deus. Então, você que decide se você quer ser forte ou se você quer ser fraco. Você já percebeu? Vou te dar exemplos. Já percebeu pessoas que estão na terra há anos e não tem nada? Você já percebeu pessoas que elas, o negócio pode ser bom demais? Bom demais. Mas ela colocou a mão, não vai para frente. Você já viu quem conhece alguém assim? Quem conhece? Não olha, não olha para os lados. Não olha. Tem pessoas que são assim. Elas colocam a mão, o negócio está crescendo, vai minguar. Por quê? Ela é uma pessoa que está debaixo de uma... Não, não, me ajuda a pregar. Vamos lá. Ela está debaixo de uma... Maldição. A maldição, ela pode ser vinda dos teus antepassados, ou como a maldição pode ser gerada por você mesmo. Nós vamos entrar lá. Mas o que eu quero mostrar para você, neste ponto, é exatamente que você tem tudo para vencer. Mas tem tudo também para dar errado. Mas Deus colocou isso nas suas mãos. Tem pessoas que olham e falam assim, Deus quis assim. Tem nada de Deus que quis assim. É a sua decisão. Vira para o teu irmão e fala assim, o que é que tu quer? Tu quer ser abençoado, ou tu quer ser amaldiçoado? Tu quer crescer, ser robusto, ou quer perecer? Diga comigo, não há meio termo. Ou eu sou, ou eu não. Não sou. Amém? Então vamos prosseguir. Olha o que nós lemos no versículo 29. Quando, porém, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a que vais, o quê? Vai possuí-la, vai conquistar. Então, continua a igreja. Eu gostaria de... Duas pessoas, me ajuda aqui, por favor. Duas, só duas, tá bom. Olha aqui. Aqui está o monte Jerizim. E aqui está o monte... O monte Jerizim é o quê? É o quê? E o monte Ebal é o quê? Você quer trocar? Então, no longo da mensagem, você pode trocar. Amém. Glória a Deus. Porque ele trocou. Você viu que ele estava aqui. Ele pulou para lá. Já logo ele decidiu. Tem pessoas que conseguem... Já vou pegar o exemplo para a mensagem. Tem pessoas que conseguem discernir rápido. Você vai aprender. Vai lá. Olhe bem. Tem pessoas que estão aqui. Quem está no monte Jerizim, levanta a mão. Quem está no monte Jerizim, levanta a mão bem alto. Quem está na benção, está na benção. Hã? Não, sustenta a mão levantada. Eu quero te filmar. Eu quero te filmar. Olha aí. Quem é que está no monte Ebal? Quem é que está no monte Ebal? É só o monte só que está no monte Ebal? Eu vou te ajudar, viu? Preocupa não que eu vou te ajudar. Porque senão vai achar que são os neguinhos que estão no monte da maldição. O que é isso? Racismo puro. Não, mas vamos lá. Olha aqui. Quem está no monte Ebal? Diga comigo assim. Eu vou, no longo da mensagem, discernir em qual monte eu ando pisando. Você quer que seus negócios andem bem? Você quer que sua família vá bem? Você quer que tudo que você colocar a mão possa prosperar? Você quer que aonde você colocar a planta dos teus pés, você possa tomar posse? Quem quer isso? Levante a mão. Então, você tem que estar no monte de Eriza. Aleluia. Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim. Se por um acaso, durante essa mensagem, você descobrir que está no monte Ebal, foge dele. O monte Ebal é o monte da maldição. E o negócio é sério demais. Jesus pode voltar a qualquer momento. E você vai dessa para pior. E você vai dessa para? Para pior. E além disso, vai deixar para as outras gerações sofrerem aquilo que eles não fizeram. Amém? Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu vou chamar vocês. Vamos prosseguir. Abra a sua Bíblia. Continuando. Falando sobre maldição. Salmo 109. Vamos ver o que diz no Salmo 109. Quantos acharam o Salmo 109? Então leia o primeiro versículo do Salmo 109. Vamos lá. Pode ser na sua tradução. Um, dois, três. Vamos de novo. Ó Deus. Do meu louvor. Não te... Não o quê? Meu irmão. A maldição é simplesmente fazer Deus se... Eu disse algo quinta-feira que algumas pessoas assustaram. Ter Deus em casa, ou pode ser bênção, ou pode ser o quê? Maldição. O homem aqui, o que é isso? Tá doido? Lê de novo aí. Lê de novo aí. Adianta você ter um Deus calado? Que não pode te responder? Adianta você levantar a mão, adorar a Deus aqui? E na hora de Deus te atender, ele está com a mão encolhida. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está o quê? É encolhida para abençoar os seus. E nem os ouvidos o quê? Cravados. Para que não possa lhe ouvir. Então, Deus está pronto para responder. Agora vai no versículo 17. Do Salmo 109. Tem pessoas que procuram a bênção. A bênção se aproxima. Tem outras pessoas que procuram a maldição. Rejeita a... Rejeita o quê? A bênção. Então, o que vai estar ao longo da sua vida? A maldi... A maldição. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios. Capítulo 11. Vamos lá. 1 Coríntios. Capítulo 11. O que está dizendo em 1 Coríntios. Capítulo 11, igreja? Será que alguém pode te imitar? Será que alguém pode pegar a sua vida? E copiar ela? Ser de meus imitadores? Como eu sou? De Cristo. O apóstolo está abrindo para nós aqui. Um leque dizendo. Olha, a minha vida pode ser imitada. E a sua? As minhas atitudes podem ser imitadas. E a sua? Como que você diz ser um cristão, um servo de Deus, agindo com algumas atitudes? A Bíblia diz que nós não devemos dever o nosso irmão, nada. A não ser? O quê? O amor. Segue comigo. Lê para mim o versículo de número 2. Versículo 3. Aleluia. Diga assim, eu preciso dominar, mas ser dominado. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso ter forças para resistir a mim mesmo. Se você não consegue entender, que Cristo é a cabeça da igreja. Se você não consegue entender, que é a luz da Bíblia, existe os preceitos de Deus, para que você possa alcançar uma vida vitoriosa. Aonde, para onde você está indo, irmão? As suas atitudes têm que corresponder com o teu aleluia, com o teu glória a Deus, com a roupa que você diz que veste. Eu coloco uma roupa de cristão para ir na igreja, mas ninguém pode nem me ver na rua. Você já prestou atenção nisso? O que eu estou atraindo para a minha vida? Eu estou atraindo bênção ou maldição? Em todas as atitudes nossas, nós temos que parar para poder o quê? Meditar. Vamos prosseguir. Versículo 17. Nisto, porém, A Bíblia diz que quem é sujo, o quê? E quem é limpo, o quê? Mas a Bíblia está dizendo para que você possa se limpar mais. Isso não quer dizer que Deus vai te abençoar nessa sujeira sua, não. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Prosseguir no versículo. Versículo 18. Aliás, já terminou, não lemos todo, não. Versículo 17. Desculpa, eu estava olhando do outro lado. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunir na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Como se diz, pensamentos contrários. Cada um tem uma forma de pensar. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, versículo 20, toda a igreja. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer. Escute aqui. Quando você reunir na igreja é para o quê? Melhor e não parar? E não parar? Pior. Uma determinada vez eu estava atendendo uma pessoa. Isso muitos anos atrás. Lá em Norte e Rio. Era um culto de segunda-feira. Quem era da igreja sabe que tinha uma... Uma da creche. Tinha um vidro grande que dava para ver lá dentro da igreja. E eu atendendo junto com um outro pastor, esta pessoa. Estava nós dois. E quando eu estava conversando com esse indivíduo. Esse indivíduo diz assim. Olha, eu tenho um problema muito sério comigo. Muito sério. Seríssimo. Falei, é, mas o que é tão sério assim? E a gente lá, né? Falei assim, olha. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não aguento... Quando eu vejo aquele pastor lá que está falando lá, por exemplo, lá. Era um pastor que estava visitando. Eu não aguento ele. Eu me apaixono. Eu fico doido com o negócio desse. E me levanta assim, sabe? Uma rupio. E aí ele começou a contar a história dele. Eu como pastor aconselhei, dei um bom conselho para ele. Depois eu dobrei o joelho e falei, Deus, quer ser transformado? Permaneça. Quer seguir a Bíblia? Permaneça. Quer ser orientado pela palavra, permaneça. Se não, senhor, tira do meio de nós. O que você acha que aconteceu? Sumiu. Sumiu. Não saiu, não. Tem gente que sai. Tem outros que some. Sumiu. Sumiu. Uma determinada vez eu fui visitar uma pessoa. Eu visitando essa pessoa, na hora que eu terminei de dar o conselho, A pessoa chegou, dizia assim, o senhor nosso pastor querido. E aí quando a pessoa terminou, terminamos a visita, estava eu e uma outra pessoa, um outro pastor também. Aí chega, a pessoa queria continuar na vida que a pessoa estava. E queria continuar na igreja. Quando eu desci as escadas, eu, antes de entrar no carro, eu falei, peraí, peraí que eu vou fazer uma oração. Senhor, estendi para o apartamento, falei assim, não é, não quer transformação, vai desaparecer. O que você acha que aconteceu? Desapareceu. Quando você está em Cristo, quando você fala a com, acontece. A irmã chegou para mim, aliás, nas portas abertas, ela chegou para mim e disse para mim, lembra aquele negócio que foi feito aqui, uma revelação que Deus me deu, sobre uma mãe que estava intercedendo pelo filho, lembra? Aí a irmã, esqueci o nome, Eliane, Leiliane, ela veio com o filho dela, ela passou na porta e eu pedi para tirar a roupa e peguei a água que estava aqui, tomei um pouco da água e depois, o que eu fiz com a água? Dei para a criança beber, depois que eu dei para a criança beber, o que é? Joguei em cima da criança. Mandei tirar a roupinha da criança e joguei em cima da criança. Olha que coisa mais doida. Não é coisa doida? Ela falou comigo, pastor, incrível, pastor. No outro dia, quem viu ele sem roupa, viu a pele dele, que não tinha muita coisa, ele estava com alergia. Mas no outro dia, aquilo se tornou uma escama e começou a descascar, descascar, descascar. Ela falou assim, olha, aí mandando isso, eu acho que foi na casa dela, parece, e viu como que estava isso mesmo, e começou a descascar e foram retirando, trocando. Deus trocou a pele inteira da criança e está curada. Diga comigo assim, do mesmo jeito, que a bênção se instala, a maldição também. Do mesmo jeito que foi declarado, a bênção aqui, num ato de loucura para muitos. Para muitos podem dizer assim, não precisava de nada, dá aquilo. O que a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios? Ela está dizendo exatamente, ei, preste atenção na forma e na maneira que tu serves a Deus. Na forma e na maneira que o quê? Salmo 109, versículo 17, voltamos lá. O que diz a Palavra de Deus? Vamos lá todos juntos, bem alto. Meu irmão, dá uma olhada para você ver. O que que mais te atrai? É a bênção ou a maldição? Hã? O que que mais te atrai? O que mais te atrai é a bênção ou é a maldição? A maldição. Ela enche os seus olhos e satisfaz aquele demônio que está aí. satanás está por trás de todas elas. E ela te engana. E eu vou lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa que você vai talvez ficar espantado agora. Você sabia que tem demônio que sai na hora que você recebe o Espírito Santo de Deus aqui no santuário? E quando sai lá fora, ele te pega novamente? Porque as legalidades estão o quê? Abertas. Por isso que muita gente não entende. Não entenda aquela irmã, aquele irmão, sentiu tanta presença de Deus. Mas vive uma vida, quando sai. Olha, a gente conhece aquilo ali. Por isso que você não entende. Agora, você diria assim, mas por que que Deus entrou? Oh Deus, o Espírito atua numa vida e depois sai. Deus mostra para mim e para você que Ele é misericordioso. Aleluia, Ele é o quê? E as misericórdias do Senhor, é a causa de que é a igreja? De não sermos consumidos. Porque o ato, a atitude. Você quer ver uma coisa que você... Ninguém, esse negócio de maldição, eu estou debaixo de maldição porque o pastor fulano de tal me amaldiçoou. Diga comigo, maldição, sem causa, não pega. Eu esqueci o versículo que diz a respeito disso, acho que é provérbios. Que fala exatamente a respeito disso. Maldição sem causa, não pega. Pode ser o bispo, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Lançou a maldição sobre você, não tem causa, não vai pegar. Agora, se tiver legalidade... Você está entendendo? Não existe esse negócio. Está fazendo a coisa certa. Não existe, não tem problema. Agora, está fazendo a coisa errada. Está lascado. Que maldição não respeita determinadas autoridades ou títulos, que eu quero dizer. Não respeita. Não respeita. Ela prossegue na sua vida. Dá uma olhada. Satanás gosta muito que você volte ao culto. Principalmente se for de ensino. É o menor culto das maiorias das igrejas. O menor culto. Qual que é o maior culto? O culto da... Benção. Do milagre. Porque é fácil. Tem muita gente que acha que é participar de uma campanha, dar um dinheirinho e levar a benção para... Você já viu que tem muitas pessoas que participam da campanha e não levam a benção nenhuma naquela? Às vezes você tem que participar duas, três, quatro, cinco, seis vezes com o mesmo pedido ali, ó. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Porque tem alguém travando a sua... Faz o seguinte. Diga comigo assim, eu preciso da benção. Diga assim, eu não posso estar... debaixo de maldição. Diga, eu preciso da benção. Só vocês aqui, digam, eu preciso da benção. Diga, eu não posso estar... debaixo de maldição. Mas a maldição... só vai consumindo... as minhas forças. A Bíblia diz... Resistir o diabo... Resistir o diabo... E ele o que é a igreja? Resistir. Agora, se você já está debaixo de uma maldição, você vai conseguir resistir? Por quê? Porque você precisa se fortalecer em... Cristo. Em Cristo. Porque se você não fortalecer em Cristo, você não tem como fugir da... maldição. a maldição vai entrar. Você já percebeu que tem família que vem, por exemplo, quinta-feira mesmo, Deus revelou uma pessoa aqui... que na família... Eu achei até engraçado, porque Deus falou várias coisas com a pessoa, depois eu falei, você entendeu? A pessoa... Não entendi, não. Aí eu falei, mas por que você chorou? A pessoa estava derramando em lágrimas. E eu falei, mas você não está entendendo nada que Deus está falando. Você está chorando por quê? Mas isso somos nós. Nós não queremos nem saber para que lado o Espírito Santo quer que a gente vá. E a gente está entrando. Deixa eu te dizer uma coisa, você quer aprender a definir sobre lugares, o lugar que teu pastor não é chamado, não é lugar para você. Você já ouviu algum pai falando, se meu filho não cabe lá, não me cabe. Você já ouviu algum pai dizer isso? Alguma mãe dizer isso? Talvez até você venha falando isso, né? E tal, se meu filho não cabe, não me cabe. Meu irmão, é a mesma coisa. Se alguém disse assim, olha, estou te contando isso, mas não fala para o pastor não. Foge. É uma caixa de marimbondo, aquela caixa de maldição. Foge. Se é uma situação que teu pastor não pode tomar conhecimento, você vai entrar com a maldição e tudo. Teve uma determinada vez, olha para você ver, quando a gente coloca mão em caixa de marimbondo. Uma determinada vez, a pastora estava indo com as finanças dela direitinho, direitinho, direitinho. Ah, que beleza. Já estava até com o dinheirinho guardadinho. Olha que legal. Você tem uma esposa que tem um dinheirinho guardado, né? Beleza. Pastor Paulo. Entendeu? Com o dinheirinho guardado, glória a Deus. Aí, de repente, chega uma pessoa para ela chorando e dizendo, eu estou dormindo no carro. Eu estou com vergonha de entrar dentro de casa. Eu espero o landlord ir embora para depois eu entrar. Estou com meses atrasado de aluguel. Até a ajuda que o governo me dá para aluguel, eu estou comendo. não está sobrando para nada. Estou endividado completamente. Eu preciso de socorro. E tinha quantos filhos naquela época? Dois. A pastora olhou, olhou e falou, meu Deus, um pai de família numa situação dessa, meu pai tem que ajudar. Chegou para mim e falou assim, amor, eu não tenho como não ajudar. Olha aí. e geralmente lá em casa eu deixo livre. Só quando eu vejo que o negócio vai complicar muito, aí eu, não. E ela é muito sensata nisso. Vai escutando. Você sabe que a pastora é sensata. Aquilo que é, é. O que não é, não é. Aí eu estou vendo. Aí falou, não, tem que ajudar. Eu, o que é? Ela estendeu a mão, emprestou o dinheiro, não é isso? emprestou o dinheiro para tirar a pessoa da situação. Ainda falou comigo, olha, arruma um jeito lá, converse com os diretores para poder arrumar um trabalhinho para essa pessoa. Na igreja, para limpar alguma coisa, para pagar alguma coisa, para ajudar a sair das situações. Era multas e multas e multas e multas e multas e multas. Era uma situação, um buraco sem fim. Aí ela sentou com essa pessoa e anotou todas as dívidas, fez aquela planilha e tudo para poder ajudar a pessoa a sair. Eu falei, um dia estavam os dois conversando, até lá em casa e anotando tudo. Eu cheguei assim como que é nada e falei, olha, o problema não vai ser resolvido. O problema está aqui, olha. Aí para não atrapalhar para o rapaz não achar, o irmão, o crente, o obreiro, não achar que eu estava querendo atrapalhar, ajuda a sair de pé. Ela estendeu a mão. Meu irmão, para ela pegar o dinheiro de volta, foi só o sangue. Mas o ponto principal que eu quero mostrar para você é que as finanças dela o quê? Despencou. ela descontrolou que ela não entendeu como que ela conseguiu descontrolar. Diga comigo assim, não, não, joga para fora, assim, é a maldição. Se a maldição, por favor, vem cá, meu irmão. Vem cá, maldição. Não. Vem cá, Monte Ebal. Chega aqui, olhe bem. Por favor, Jerizinho. O Monte Jerizinho. Chega aí. Olhe bem. Eu estou aqui na bênção. Agora, nosso irmão Júlio aqui, está aonde? Hã? Não, ele está no Monte Ebal. No Monte Ebal, filho. Monte Ebal. Aí, ele está ali no Monte Ebal e eu estou no monte só glória. passando minhas dificuldades, mas vencendo, rompendo, lutando. Amém? Aí, eu vejo a situação dele. Oh, vou lá fazer uma visita. Uma visita. Oh, coitado. Ajudar, ajuda. Né, gente? Você imagina, aí estamos nós dois aqui. Aí, aqui, olha o que que acontece. Olha, olha, ainda escora. Vira para o teu irmão e fala assim, quando você sai do Monte Jerizim, vai visitar alguém no Monte Ebal, o ar entra dentro das suas entranhas e domina você. Eu digo sempre para minha filha, eu digo para ela que às vezes ela tem mais dinheiro do que eu. Aí, ontem, acho que foi ontem, né? Acho que ontem, antes de ontem, foi na sexta, sexta-feira. Ela falou que eu acho que ia comprar alguma coisa, negócio assim, aí eu fui e falei assim, vai ter que tomar cuidado, né? Porque depois você não tem dinheiro. Ela falou, pera lá, parou assim na escola. Pera lá, você mesmo já disse que eu tenho mais dinheiro do que o senhor? Eu olhei para ela e falei assim, ô filhinha, deixa eu te abraçar aqui, vamos lá. Filhinha, eu sou dono até do que você tem. Tá? E eu falo com ela, toma cuidado, porque senão, qualquer troquinho que você tem, vai virar em pó. A bênção que eu tenho pode se tornar maldição quando eu acabo de fazer uma simples visita. O apóstolo diz assim, a estes nem visitai. Quando tem contenda no meio, quando tem discórdia com liderança, quando a pessoa é linguaruda, quando aí, se não está falando mal da sua vida, tudo bem. Eu não tenho nada a ver com? O que a pastora tinha a ver com as finanças do outro? Você quer foi de bom coração ajudar? O que ela tinha a ver com a situação da pessoa? aleluia? Aleluia? Tem alguém aí? Júlio, tu és uma bênção, eu te amo, mas o que eu vou fazer é falar contigo, filho, luta, vou estar orando por você, para você sair do monte e bau e vim para o monte o quê? O monte o quê? Vira para ele e fala assim, irmão Júlio, o máximo, não, mas diga sério, o máximo que eu vou fazer por você te aconselhar com o megafone do monte daqui, do monte xerizinho, tem muita gente que leva a maldição para dentro da sua casa, para o celular e não sabe, dizendo que está fazendo o amor, o quê? O quê? Vamos prosseguir, no Salmo 109, por favor, permaneçam, no Salmo 109, versículo 17, diz assim, amou a maldição, ela, o quê? Ela o apanha, não quis a bênção, aparta-se dele, vestiu-se de maldição, como de uma túnica, penetre como água, no seu interior, e nos seus ossos, como azeite, vai conviver com a pessoa que está debaixo de uma maldição, porque ela rejeitou, não é que alguém o amaldiçoou, ela rejeitou a bênção, diga comigo assim, é muito sério, eu preciso sair daqui hoje, eu preciso viver a minha vida, tendo certeza que eu estou no Monte Jerizim, e não o Monte Rebao, aleluia, meus irmãos, não adianta, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, não tem não? aí você está lá, não, mas isso aqui é só face, é face? por que que é um face? vamos lá, uma rede social, o que que é um face? hã? o que que é um face? vínculo de amizade, o que que é um face? whatsapp, o zap zap, hã? convivência, hã? o modo de se relacionar, essa palavra, é um site de relacionamento, diga assim, o face, é a mesma coisa, é face to face, mesma coisa, eu achava a pastora, meia assim, criteriosa demais, eu sempre falava, fulano me pediu para poder ser amigo, eu disse não, Beltrano disse para ser amigo, eu disse também não, aí às vezes eu falava, olha, sabe fulano de tal, isso aqui e tal, me ligou falando que precisava falar comigo, ligou lá no escritório, então, é mesmo essa pessoa aí, se eu não tenho amigo, me pediu para ser amigo também, eu disse não, eu falei, mas essa pessoa não tem nada a ver com nada, aí, disse, mas está junto com quem tem a ver, uma determinada vez, os discípulos perguntaram para Jesus, olha Jesus, o negócio aí, então é difícil demais para chegar lá no céu, Jesus não deixou por menos, Jesus deu uma lapada nos discípulos, filhinho, quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão, agora, quem não levantou a mão, porque quer ir para o inferno, mas é uma verdade, eu estou perguntando, quem quer ir para o céu, levante a mão, então, quem não levantar, é porque quer ir para o inferno, fica ligado, varão, fica ligado, já está no monte, está vendo como é que domina, estão falando, está, você está entendendo o outro, saiu do monte, deixou você, até o monte saiu de você, levanta a mão, diga assim, eu quero ir para o céu, eu preciso ir para o céu, eu quero que você levante agora, assim que eu fizer assim, você vai levantar, vai ir em 10 pessoas, sem sorrir, vai falar sério e alto, eu vou para o céu, se você quer ir para o inferno, você vai sozinho, é isso, 1, 2, 3, 1, 1, Oh meu Deus! Olhe bem Vamos prosseguir agora Abra sua Bíblia em Tiago Capítulo 3 Esse é o culto que o apóstolo Paulo mais elogiou Um culto racion Nada de movimento De emoções Hora de você parar e colocar os píngulos Mas o Espírito Santo, pastor Não pode agir? Pode Pode, desde que você pule Desde que você salte E amanhã lembre da mensagem pregada hoje Porque muitas vezes a gente pula A gente salta A gente corre a igreja inteira E eu gosto disso Os irmãos sabem que eu amo O mover do Espírito Porém, nós temos que desejar a palavra Para que o Espírito não esteja conosco Só dentro da igreja Aleluia Glória a Deus Tiago capítulo 3 Olha aí, Tiago capítulo 3 Quantos acharam? Leia o versículo de número 1 Meus irmãos Não vos torneis Muitos de vós Mestres Sabendo que havemos De receber maior O quê? Porque todos Tropeçamos Todos tropeçamos Em muitas coisas Se alguém não tropeça No falar É perfeito varão Capaz de quê? Capaz de quê? Opa, eu não posso Para avançar o sinal Opa, eu não posso Fazer isso Ei Eu não Não, não, não Por quê? Eu sei controlar Todo o Corpo Eu consegui Por quê? Porque eu estou em santificar Aleluia Diga assim Vai apertar Por enquanto Eu só estou mostrando Para você O que é maldição Daqui a pouco Eu vou mostrar Para você As janelas As portas Que muitas vezes A gente se abre Estou dando Algumas pinceladas Falando de algumas portas Algumas brechas Mas vamos lá Agora leia Aí Olha o que o apóstolo diz Lê o versículo 3 Vou deixar você ler Ora Se põe os freios Na boca dos Cavalos Para nos Obedecerem Também Lhes diremos O quê? Lhes dirigimos O corpo Interior Coloca a mão na boca Meu irmão Se você conseguir Travar isso aí Você consegue Controlar Todo o corpo Olha que mistério Você conseguiu Travar isso aí Você consegue Controlar Todo o Corpo Vamos prosseguir Tiago capítulo 3 Versículo 10 Da mesma boca O quê? Procede Benção E E Agora vamos Que ele vai Descer Vamos aí Versículo 11 Uma pergunta Por um acaso Olha aqui pra mim Não termino de ler não Vamos estudar Por um acaso Tem alguma fonte Que gera Água doce E água Salgada Como é que você Tá servindo A dois senhores Sabe aquele negócio Assim Nada a ver Nada a ver Não Isso aí Não tem nada a ver Não Não tem nada a ver Não Você já viram Aquelas casas Antigas Que você vai Lavar a mão Tem a torneira Quente E tem a torneira Fria Aquilo é um terror A gelada Você não aguenta Porque é gelada Demais A quente Você não aguenta Porque é quente Demais Como que fica Esse negócio Agora tem Como ser o quê? Hã? Juntar e Ser morno Não é? Agora A Bíblia diz o quê? Que os mornos Serão o quê? Vira pro teu irmão Fala assim Você tem que ser quente Ou frio Se você quer servir a Deus Sirva a Deus Você quer servir a você Sirva a você Prossiga Prossiga Versículo 11 Versículo 12 Meu irmão Hoje A maior dificuldade De ser cristão É estar no meio Daqueles que dizem ser Você nunca sabe Com quem que você Tá lidando Vira pro teu irmão Fala assim Eu sou crente Mas não pisa No meu calo Não Teve gente Que nem conseguiu Falar De você E aí Deus transforma Ou não transforma Deus trabalha No seu caráter Ou não trabalha Deus trabalha Na sua personalidade Ou não trabalha Se ele não tá trabalhando Tá difícil Por isso que eu perguntei No início Se você sabe Diferenciar A vida sentimental A vida material E a vida espiritual Eu consigo diferenciar Mostrei pra vocês Que eu consigo diferenciar Os seus A cada uma Pra que lado que vai Mas eu sei Que a espiritual Domina todas as outras Tanto pra bênção Ou Quem quer ser bem Financeiramente Levanta a mão Levanta a mão Quem quer ser bem Financeiramente Ter dinheiro Pra poder pagar as contas Ah Eu não quero só ter dinheiro Pra pagar as contas não Eu não quero Uma sobrinha Vai Quem quer ser bem Sustenta a mão levantada Crente Deixa eu dizer algo Pra você Tem gente que chega A levantar duas Tem outro que consegue Levantar uma Outro fica só pela metade Mas não importa Você tá com a mão levantada Por que não levantar as duas Levanta as duas De uma vez Deixa essa Bíblia aí na escola E levanta as duas Diga comigo É fácil Tá sendo difícil Porque eu não estou observando Mas se eu observar A lei do Senhor Eu vou dominar a terra Agora irmãos Segura a mão levantada Seguro Se você não tá aguentando A mão levantada Você não vai aguentar Quando a palavra de Deus É assim Que você vai Dominar a terra Que você vai Possuir a terra Meu irmão Isso quer dizer Que eu vou chegar Aqui Por favor Chega aqui Olha bem Olha aqui Deus falou Que vai me dar Uma gravata amarela Mas aí Deus falou Que vai me dar Não Deus falou Que eu vou Possuir lá Deus falou Que eu vou O que Igreja Uma gravata amarela Diga Deus falou Com o Senhor Que o Senhor Vai possuir Uma gravata Amarela Meu irmão Eu tenho que vir aqui Eu tenho que Ó E ó E isso Ele tá sendo Muito bondoso Para com o pastor Deus Benovolente Ó Como é que Ele só fala Difícil Benovolente Quase caiu Olhe bem Porque A terra Tinha gigante Então Eles tinham Que Possuir Então O que Que vai Acontecer Vai ter Uma resistência Vão Querer Dizer Você não Tem direito A essa Gravata Nem que você Acha que vai Abaixar a cabeça Assim Isso é porque Ele não Quer que a gravata Arrasa Você tá Entendendo Diga pro teu Irmão Assim Quando Deus Fala Que eu vou Possuir Algo Quer dizer Que é pela fé Eu vou adquirir Porque nem o reino De Deus É possuído Fácil É por força Então eu tenho Que ter força Para poder Constituir A guerra Estratégias Sabedorias E vencendo E rompendo E alcançando Lá Agora olha pra mim Com maldição Você não chega A lugar nenhum Você sabe Que a gravata Tá aqui Você sabe Que a bênção Tá aqui Você vê Todo mundo Adquirindo As gravatas Amarelas Rochas De tudo quanto é Gente Que Deus prometeu Eles estão pelejando Estão conseguindo Mas eles Não conseguem Você não consegue Pegar Por que você não consegue Por que todo mundo Consegue e você não consegue Exatamente Porque você Tá achando Que Deus Vai pegar E te dar De mão Beijada Vira pro teu irmão E fala assim Vai ter com a formiga Ó preguiçoso É bênção Ou maldição Quando eu estou Abençoado O monte Quando eu estou No monte Jerizim Quando eu estou No monte A mão levantada Crete Aí você não está Aguentando guerrear Não Olha bem Quando eu estou No monte Jerizim É o monte Da bênção Eu vou ainda Lutar aqui Aqui eu vou conseguir Eu vou alcançar Eu vou conquistar A guerra Eu vou vencer De step em step Eu vou alcançar Agora meu irmão Se eu estou No monte Ebal Que nem o monte Quer ficar no lugar Pra mim Se eu estou No monte Ebal Eu estou Lás Lás A água Fica pro teu irmão Fala assim Tu quer a bênção É monte Jerizim Não visite O monte Ebal Poder Assentar Vamos lá Que eu tenho Que encerrar E tem coisa Boa aqui ainda Abra a sua Bíblia Que agora eu vou Mostrar pra você Algumas Portas Que muitas Das vezes Você abre A gente fala De brecha Não é Mas tem Brecha Que é uma Porta Tem brecha Que é um Portal É Verdade Vamos lá Abra a sua Bíblia em êxodo Quem tem Bíblia aí Êxodo Capítulo 20 20 Êxodo Capítulo 20 Olha o que Diz Leia aí O primeiro Versículo Mais uma vez Olha bem E agora eu vou ler Não terás Outros Deuses Diante de mim Olha aqui pra mim Primeira Porta Que eu quero Mostrar pra você É que você Pode pegar Servindo a Deus Pode pegar Outros Deuses E colocar Dentro da sua Casa Servindo a Deus Porque Deus está Falando aqui Pros crentes Deus está Falando aqui É pra quem Servir a ele É pro povo escolhido Aí você Pega E começa A adorar Tanto Outros Deuses Outros Deuses Pode ser Seu marido Outros Deuses Pode ser Sua esposa Porque a Bíblia Diz que aquele Que não largar Pai, mãe Casa, carro E aí vai por diante Uma lista enorme Por amor de mim Não é dinheiro de Você não consegue Largar O sexo Por causa De Deus Uma vida Ilícita Por causa De Deus Você não consegue Largar O seu trabalho Por causa De Deus Quem é Deus Na sua vida Deixa eu dizer Uma coisa Nós já ouvimos Isso aqui Nesse público E eu vou repetir Pra você O nosso Deus É aquilo Que nós Mais Falamos O nosso Deus É aquilo Que nós Mais O que Que você Mais fala Da vida Dos outros É um Deus Pra você Aí eu falo Mais É de dinheiro É o teu Deus Aí eu falo Mais É palavrão Olha aí Eu falo Mais É sobre trabalho Você já viu Que tem pessoas Que só sabem Falar de trabalho Você Vai conversar Aí Você fez Quanto essa semana? Você conseguiu Encher as horas Todas a semana? É o Deus Dele A Bíblia diz Que O coração Fala A boca Fala O que? Meu irmão Se você Não tem Deus Na sua vida Você não tem Como falar Dele Se você Não serve A Deus Em Espírito Em verdade Não tem Como falar Se teu coração Não se enche Da presença Da palavra Das coisas Santas Você vai Falar o que? De rock And roll Eu tenho Uma coisa Com esses Ministros De louvor Que ouve Tudo Qualquer Tipo De música Não Eu tenho Que estar Por dentro Isso Ele fica No monte Gerizim Dá um puladinha No monte Ebal E volta Para o Gerizim Que eu vou ministrar Agora E volta De novo Com o Ebal Vamos prosseguir Não farás Para ti Imagem De escultura Nem semelhança Alguma Do que há Em cima Nos céus Nem Embaixo Na terra Nem Nas águas Debaixo Da terra Não As Adorarás Nem Lhes Darás Culto Porque eu Sou O O Senhor Seu Deus Deus O que Igreja Deus Deus O que Deus O que Você já Viu Um homem Quando compra Um carro Quando ele está De carro Novo Como é Que é Não come No meu carro Não Não come No meu carro Aí a criança Entra Com Um dia Desse Ele entrou Dentro Dentro Do carro E come Um bolo Que parecia Que o O bolo Estava esfarelando Porque Açaí O bolo Pela A mãe dela Virou brava Você vai chegar em casa Pegar o Rua E vai Ó E aí Chegando em casa Pegou o Rua E Sabe o que? Que tem que zelar Aí vem o Inverno Todo dia Está lá Gastando As manhadinhas Para poder dar Uma lavadinha Uma lustradinha Está chovendo Mas ele está lá Opa Tenta enxugar Aqui esse retrovisor Esse negócio aqui Daí a pouco Vai chover mais Aí ele está lá Sempre dando uma ajeitada Vira para quem está Do seu lado E fala assim Assim é Deus Querendo ajeitar A sua vida Porque você diz Que está no monte Gerizim E no monte Gerizim Ele não divide A sua glória Com ninguém A glória É para ele Por isso ele é Zeloso Na santificação Do teu corpo Na santificação Da sua alma Não, você vai aplaudir Aplauda com força Bonito aí Segue comigo Diz assim Quer visito Um Deus zeloso Quer visito A iniquidade Dos pais Nós Nós o que? Não, eu quero que todos leiam Voz alta Eu visito A iniquidade Dos pais Aonde? Aonde? Tem coisa que você Não entende Por que Senhor O que está acontecendo Comigo Meu irmão Tem tanta coisa aí Que tu não sabe Papai Mamãe Da tal avó Prossiga Porque eu estou Hoje abrindo A sua mente Você precisa Entender Que você não pode Dar um lugar Para o diabo Senão você vai Retroceder 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 Vamos lá Não As Adorarás Nem eles Não, já estava Mais embaixo É Que visito A iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que Me Aborrecem Diga assim Misericórdia Diga misericórdia O que é que você está Desagradando a Deus O que é que está Entristecendo a Deus Dá uma sacudida No seu irmão Fala assim Ei, acorda Desperta Para a vida Saia do Monte Ebal Vai para o Monte Erezim Aleluia Aleluia Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Glória a Deus Diga assim Eu preciso Santificar a minha vida E colocar a minha mão Santa Sobre os meus filhos Sobre o meu esposo Sobre a minha esposa Eu preciso A minha família precisa Ser abençoada Através da minha vida Porque olha aqui Que visito a iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço Misericórdia Até mil gerações Daqueles que amam E guardam Os meus Mandamentos Diga comigo assim Se eu ficar Resguardado No Monte Erezim E nem visitar Nem compartilhar Com o monte Ebal O que vai me acontecer É mil gerações Na minha frente Desfrutará Joga pra fora Desfrutará Não, não Joga assim nervoso Desfrutará Agora Joga pra fora Satisfeito Desfrutará Desfrutará Dos atos Que eu tive aqui na terra Mil gerações Mil gerações Diga assim Olha bem Quando o homem de Deus Está preso Paulo e Silas Está preso Está na prisão E aí Deus desce E dá aquele terremoto As cadeias Se quebra E tudo lá E tal Aí o que acontece Com o castelheiro Ele fica Atemorizado E ele ia se matar Se matar Quando ele ia pra se matar O apóstolo abre a boca E diz o que? Pare Nós estamos todos Aqui Que ele ia se matar Poxa, todo mundo fugiu A minha cabeça vai rolar mesmo Então é melhor eu me matar Aí ele Quando ele viu Que todos estavam ali E ninguém tinha fugido Porque cristão de verdade É isso Aí ele falou assim O que farei Para servir esse Deus Só sai que no final Ele ouve assim Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor E será salvo E será salvo Tu e a tua Tua casa Tua família Tem alguém aqui? Pegue na mão do teu irmão E diga assim Nós precisamos ir junto Para o céu Mas desfrutar De uma santidade na terra Aleluia Glória a Deus Vamos para Hebreus Capítulo 4 Rapidinho Para a gente encerrar Hebreus Capítulo 4 Quantos acharam? Leia o versículo 12 Aleluia Mais uma vez Volta agora em Êxodo 20 Êxodo 20 Êxodo 20 Nós estávamos no versículo 6 E faço misericórdia até mil gerações Daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos Não tomarás O nome do Senhor Teu Deus Em Porque o Senhor Não terá Por inocente O que tomar O seu nome Em vão Ah meu irmão Quanta gente Se escondendo Atrás da cruz Mas Deus está Toda vez que você Corre para trás da cruz Deus tira a cruz Da sua frente Você corre para trás da cruz Deus tira a cruz da sua frente Fica aquela briga Porque santidade nenhuma Você usa o nome de Deus Em vão Você quer mostrar uma coisa Que não é A santidade Ela vem Ela começa De dentro Para Fora Lê o próximo versículo Vamos prosseguir Mais uma vez Aí nós somos uma igreja Que Não guardamos o sábado Né Porque nós acreditamos Que todo dia é do Aí você tira Qual dia para Servir a Deus Qual dia que você tira para Adorar a Deus Qual dia que você tira para Servir A Deus Servir Não estou falando adorar Eu não estou falando cultuar Estou falando para Servir A Deus Se a igreja Não permite você Servir Na igreja É porque você não está procurando o que? A santir Tem alguém aí? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Eu quero servir na igreja Pastor E tal Aí a pastora Algum líder Para também Fala assim É mas Você vai ter que mudar As suas vestimentas Ah não Pelo amor de Deus Por que? Você sabia que Na forma de você Se vestir Você pode mostrar Um espírito maligno? E você sabia que Na forma de você beber Você pode mostrar Um espírito maligno? Você sabia que Na forma de você Olhar Você pode mostrar Um espírito maligno? Na forma de você o que? Na forma de você o que? Olhar Você pode mostrar Um espírito Maligno Tem hora que a pastora entra na igreja Que daqui eu clamo o sangue de Jesus Verdade Eu perco toda a cena Eu só faço assim aqui Eu sei que eu tenho uma esposa bonita Aí você não sabe aqueles que estão olhando Porque tem alguém passando Você não sabe aqueles que estão olhando Com outros tipos de olhares Eu não estou falando só de três vezes não, irmão Eu estou falando com olhares Hum, lá vai ela Se acha Coitada Se fosse eu naquele salto, sabiam dar para melhor Aí eu fico daqui Sangue de Jesus tem poder Porque o que é melhor E mais interessante do que a palavra E o culto que eu estou prestando a Deus O que é mais importante Às vezes os diáconos vêm fazer alguma coisa Estão arrumando alguma coisa Irmãos, a atenção vira toda Todinha Às vezes eu prefiro parar E esperar os irmãos olharem Para depois voltar A cultuar de novo Eu tenho que parar Diga comigo assim Eu preciso Fechar As portas Para que não Seja Ou para que eu não Não possa ser Amaldiçoado Abra a sua Bíblia em Provérbios Capítulo 6 6 Provérbios Capítulo 6 Está sendo longo assim Porque é muita informação Amém? Amém? Quem achou? Diga amém Então leia o versículo 16 Todos juntos Vamos continuar Até o 19 Diga assim Olhos Altivos Diga assim A língua Mentirosa Pés Que se apressam A fugir para A cair pelo mal Como é que é? A correr para o Mal Estou deixando um aí Não estou? A testemunha falsa Não Que nada Fulano falou que Eu acreditei Porque fulano falou Que estava lá E o que ele abomina A pior de todas É o que? O que semeia o que? Você viu? Olha Olha Ah não Eu não Não vou mais não Não E aquele que Depois de 10 anos Que já saiu E nem conta contigo Vira para você Faz com você assim Nem conta Lá na oxford Aí você pensa Fulano Você está vivo ainda Dá aquele sorrisinho Você está vivo ainda Aí a pessoa Também não deixa por menos Você está lá ainda Não acredita que você está lá ainda Sabe por quê? Porque é o seguinte 10 anos se passaram Ou muito tempo se passou A pessoa já se deu conta Do besterol que fez Mas não tem coragem De retornar Não tem coragem De se humilhar E dizer assim Olha Errei Pequei E eu preciso da santidade Aí ele quer fazer você Quem está Olha Quem está no monte É baú Quer puxar você Quer puxar É assim Vamos lá Você consegue ensinar Ou é só Com as irmãs da dança Vamos lá Vamos lá É você mesmo Não tem outro não Você está no monte Jeresim Eu estou no monte É baú Lasteira Aí eu estou aqui Muito tempo Quando eu Tenho uma chance Eu não consigo pronunciar Que realmente Eu preciso dessa bênção Eu não consigo pronunciar Que eu dei a maior mancada Da minha vida Aí o que eu faço? Cada hora que a gente fala No Facebook Ou numa mensagem Alguma coisa Eu jogo uma pintadazinha Tu está lá ainda Daqui a pouco Você não vai aguentar Não Porque lá eu sei Já passei Por lá Também eu sei Como que é E você está ainda Levantando a mão Levantando o Senhor Glorificando a Deus Mas de pouquinho Em pouquinho E o pastor chega e fala Fulano Tem duas semanas Que você não aparece na igreja Três semanas Estou te ligando O que está acontecendo? Trabalhando muito pastor Você já está no monte E não sabe Porque é mentira Você está mentindo Para o pastor A grande maioria Não tem um O povo reclama Porque as vezes O pastor não liga Quando o pastor liga O pastor já sabe Da resposta Está trabalhando muito Todo mundo É a mesma história Estou trabalhando muito Peguei uma virose Pastor Nossa Mas é uma virose Irmão Olha Eu vou falar Com você uma coisa Tem atitude Que a gente Tem que tirar o chapéu Tem pessoa Que chega e fala Olha Pequei Olha Olha aquele camarada Ele pegou toda a sua herança Gastou tudo Ele olhou para trás Eu quero saber Vou largar esse negócio Estou aqui na miséria Meu irmão está lá Numa bênção Meu pai Chegou Dobrou o joelho Dentro do pai Fez o que? Pequei contra o céu E a terra Estou debaixo de maldição Mas eu preciso Da tua bênção Me abençoa logo Porque o negócio Está difícil Mas eu estou chegando aqui Humilhado Necessitado Quando Eu vou dar um exemplo Para os irmãos Eu sei que a pessoa Não vai se importar Quando Eu disse para a irmã Falei para a irmã Eu vou orar E o Zé vai vir Você lembra? Foi lá embaixo Não foi? Foi a primeira vez Falei Deus já tinha me falado Comigo Se tu orar Ele volta E eu falei Não vou orar Presta atenção Não vai me amaldiçoando Da hora Falei bem Mas Deus Não senhor Como é que é isso Se eu orar Se eu colocar A responsabilidade Em cima de mim Senhor É o senhor Que é o Deus dela Eu fiz igual Moisés Esse é teu povo Esse é teu povo Senhor O senhor Tinha dito Para ela Que não era Para ela Sair da casa Que esse homem Não podia sair Senhor Aí Deus No outro dia Falou comigo Se tu orar Ele volta Aí Deus deu uma revelação Pesada um dia Aqui no culto E tal Quando terminou Eu estou contando O meu pecado Aí Deus foi E falou comigo Se tu orar Nenhum dos demônios Vai conseguir segurar ele lá Ô irmão E para poder trazer esse homem É difícil Ele está careca assim Mas ele quer fazer a gente Vem estar careca Entendeu? Eu dou a ele Aí Escute bem Aí um dia eu me rendi Porque não tem como O que nós acabamos de ler Que a fonte Que dá água Amarga Não vai dar doce E a doce Não dá amarga Você não tem como Você não consegue Até o dia que eu virei Para ela Vai com a sua irmã Eu vou orar Viu? E o Zé vai vir Minha oração é forte Quando foi o que eu disse? Minha oração é forte E ele vai vir Não Pronto Passou uns dias Passou as portas abertas E tal E depois ela chegou Para o pastor Fala para o pastor Que o Zé está vindo Diga assim O monte Ebal Tem como Ser vencido Aleluia Olha onde Que ele já está Diga assim É de pouco a pouco Que Satanás te engana É de pouco a pouco Que ele leva você É de pouco a pouco Que você vai perdendo tempo E aí chega uma hora Chega numa estafa E começa a dizer Nada dá certo Nada dá certo Nada dá certo Maldição Para poder encerrar Vamos lá em Tiago Depois vamos em São Lucas Tiago Capítulo 1 Tiago Servo de Deus E do Senhor Jesus Cristo As doze tribos Que se encontram Na dispersão Saudações Olha o que diz Meus irmãos Tende por motivo De toda alegria Passar-des por Várias provações Sabendo que a provação A provação Da vossa fé Uma vez confirmada Produz Perseverança Ora A perseverança Deve ter Ação completa Diga comigo A perseverança Deve ter Ação Completa Sou crente Estou em Deus Estou em Cristo Cadê o batismo Aceitei Jesus Estou em Cristo Amo a Deus Sobre todas as coisas Por que que não está buscando Os dons espirituais Aceitei Jesus Estou em Cristo Jesus Que maravilha Que gostoso Sentir a tua presença E a mudança E a mudança De vida A mudança De hábitos Como que fica Ah meu irmão Diga-se Deus Hoje O Senhor Está me mostrando E eu preciso Estar com a mente Alerta Porque eu não posso Estar Nos dois montes Aleluia 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 Vamos prosseguir Versículo 4 Ora Perseverança Deve ter Ação completa Para que sejais Per E Completos No meu está dizendo E íntegros Em nada O que? Deficiente Falta de que? De alguma coisa De coisa alguma Deficiente Tem crente Que só anda na Muleta Eu não sirvo a Deus mais Por causa do meu filho Que nasceu Até parece que antes Você servia Que não há beleza Ai eu não sirvo mais Por causa Que Meu filho vai fazer 15 anos Eu não sirvo mais Porque meu esposo Não deixa Eu não sirvo mais Porque minha esposa Não deixa Quem é que vence? É as trevas Que estão vencendo a luz Ou a luz que vence as trevas? Aleluia Diga abaixo do pé Diga assim Eu preciso De santificação Para poder chegar E ver a Deus Aleluia Vamos lá São Lucas Capítulo 21 São Lucas capítulo 21 Versículo 36 Versículo 36 Diz assim Vigiai Vigiai Pois a todo Tempo Orando Para que Possais Escapar De todas Estas coisas Que tem De suceder E estar O que? Eu quero que você leia Todos juntos Um, dois, três Vigia para o teu irmão E fala assim Se nós vigiarmos Nós vamos conseguir Se nós vigiarmos Maldição nenhuma Vai parar sobre a nossa tenda Aleluia Abra a sua Bíblia Em Provérbios 26 Provérbios 26 Diz assim Como a neve No verão E como a chuva Na Assim A honra Não convém Ao insensato Quem quer ser honrado? Quem quer ser honrado? Você não pode ser insensato Você não pode Talvez você que tem Um tempo maior De cristão Você já viu Tem pessoas Você ora, 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 ora Por aquela pessoa Você olha e fala assim Meu Deus Eu não entendo Por que que a pessoa Não é feliz Não desenvolve Não tem uma bênção Para contar Não tem nada O que está acontecendo E tal É porque Está debaixo de E as vezes A pessoa Uma pessoa boa Mas ela tem Algumas atitudes Que não coincide Aquele que aborrece A Deus Meus irmãos Deus não pode honrar Vamos lá O versículo A honra Não convém Ao insensato Versículo 2 Como o pássaro Que foge Comandorinha No seu voo Assim A maldição Sem causa Não se Cumpre O que está dizendo Na sua tradução? Não se encontra o que? Pouso Chega 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 Maldição Uma hora A maldição Vai ver Que não dá Que vai dar Problema na coluna Dela Ela tem que sair Diga assim Maldição Sem causa Não pega Mas quem vai Decidir isso É Deus 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 deixa você Até tomar A atitude Você tomou A atitude Agora quem vai Decidir Se a sua atitude Foi boa Ou ruim É quem? Deus Depois que tomou A atitude Depois do ato Consumado Aí é Deus É que vai Falar A sua situação A sua situação Vale tanto De juízo Amém? Diga assim Maldição Sem causa Não pega Eu quero orar Por você Neste momento Quero pedir A bênção De Deus Na sua vida Aleluia Porque é o seguinte Antes de orar Por você Hoje eu abri Um leque Muito grande Para você Eu disse hoje Na No café Dos homens Nós estávamos Falando um pouco Sobre política Nós falamos um pouco De servir a Deus Nós falamos um pouco De profissão E eu disse Que no culto De ensino Nós temos aprendido Que nós Não devemos O que que é Essa tal obra Que Deus tem Na nossa vida O que que é Essa tal obra Essa grande obra Falar nisso Quem não veio Tessa feira agora Perdeu um estudo Maravilhoso Foi muito Muito bom Toda terça é bom Mas terça-feira passada Foi muito bom mesmo Olhe bem A pessoa Tem que entender Essa obra maravilhosa Essa Coisa que Deus Que as pessoas Falam com você assim Ei Deus tem uma grande obra Para fazer na sua vida Meu irmão Primeira grande obra De Deus Na sua vida É salvar a sua vida Tem Deixa eu fazer uma pergunta Para os irmãos Quantos anos Que se constrói Um edifício De 120 andares A tecnologia de hoje Está avançadíssima Mas não é do dia Para a noite Você pode até Passar um dia E depois de um tempo Que você passar Você passa de novo E fala assim Nossa Mas como está avançado Isso aqui Agora Deixa eu fazer Uma outra pergunta Para você Quantos Quantos metros Que tem que cavar Para baixo Para construir Um edifício De 60 andares Ou 120 andares Alguém aqui Já viu Um edifício Firmado Ser tirado Do chão E ser levado Para outro lugar Alguém já viu Coloque a mão No coração Diga assim Eu sou Um projeto De Deus Por isso Eu não posso Sair Do meu lugar Mesmo Que a materlada Vai ser forte Contra mim Mas é para me ajeitar No lugar Depois de construído O prédio Ainda vai ter que ter A vidraça Depois da vidraça Vem os azulejos Vem o piso Diga assim No mínimo Aponta para o teu irmão No mínimo A vida inteira Deus trabalhando Na sua vida Para você herdar o céu Buscai primeiro O reino dos céus E as outras coisas O serão Buscai primeiro O reino dos céus E as outras coisas O serão Acrescem Vira para o teu irmão E fala assim Vamos buscar a Deus Entregar tudo No altar de Deus Confiar nele Ele tudo fará Levante a sua mão Curve a sua cabeça Aleluia Oh glória Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos Seis Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correria Eu não correria Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Aleluia Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Aleluia Bendito serei Na terra Vamos estar de pé Neste momento Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos teus Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correria Com as bênçãos Sei que elas vão me alcançar Fala assim com a sua mão Diga assim As bênçãos do Senhor Vão me alcançar Aonde eu colocar As minhas mãos Vai prosperar Eu vou abrir a minha boca E vai acontecer Aleluia Diga bendito serei Nesta terra Diga bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Aleluia Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Bendito serei Na terra Quero ouvir a igreja Quero ouvir a igreja Bendito serei Eu profetizar Sempre a minha voz Será a voz Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Onde eu passar Onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quero ouvir a igreja Quando eu obedecer A sua voz Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Bendito serei Eu profetizar Sente a minha voz Será a voz Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Aleluia Levanta a sua mão direita E diga assim Eu vou abençoar E estará abençoado Diga onde eu colocar As minhas mãos Tudo será a benção A maldição sairá A benção de Deus Será sobre a minha vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Seja abençoado Seja abençoado Seja abençoado Aleluia Que você vá bem Que a sua família vá bem Que os seus bens vão bem Aleluia Glória a Deus Que os seus negócios vão bem Aleluia Oh glória Oh glória Diga bendito serei Diga bendito serei Diga bendito serei Diga toda maldição Que veio de trás Não passará Da minha vida não passará Não chegará Não vou eu Andar para trás Mas andarei para frente Andarei para frente Andarei para frente Amém 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 Pegue na mão do teu irmão E fala Bendito serei E você Onde eu passar Eu não correria Nas dimensões Sei que elas vão me alcançar Onde eu morro Onde eu morro A quanta dos meus pés Sei que a sua bênção Chegará Bendito serei Na terra Bendito serei Onde eu morro Onde eu morro Sei que a minha voz Onde eu morro Aleluia Aleluia Diga comigo assim O favor de Deus Precisa me alcançar Diga eu preciso viver O favor de Deus Deixa a música aí Baixinho aí Pra nós Eu sou uma pessoa De considerar A autoestima Muito importante A autoestima Pra mim É tudo No meio das lutas No meio das dificuldades No meio dos Diz que me diz No meio dos falatórios Eu costumo chegar De frente do espelho E falar Tu é o cara Não é qualquer um Que é falado Por essa multidão Não é qualquer um Que tem uma multidão Falando mal dele Tu é o cara Só falam de você Porque gostariam De ser você E aí eu gasto tempo Na frente do espelho Dizendo Tu é bonito demais Rapaz Tu é bonito demais Vem a mulher Que você conseguiu Rapaz Olha que filha linda Que você tem Cara Você é cara Sabe por quê? Porque a Bíblia Te dá condições De perceber O favor de Deus Olha o favorzão Aleluia O favor de Deus Aí um dia desse Deus me surpreendeu Muito bem Muito forte Muito forte Em todos os anos Que eu sirvo a Deus Desde criança Nasci num berço cristão Nunca desviei Mas tem coisas Que a gente A gente ainda Não viveu Ainda E Aí eu falei Deus eu estou chateado Senhor Eu contava com ajuda Eu contava com uma ajuda Senhor Eu contava que o povo E havia vindo tudo Me ajudar Me ajudar Foi Senhor Um Dois Quem ofereceu De me ajudar Foi aí Minha esposa Senhor Cadê o povo Jesus Esse povo não vem Senhor Ninguém veio oferecer Nada Para me ajudar Aí Deus Falou Muito forte Ao meu coração E eu cheguei em casa Compartilhei Com a pastora Deus falou comigo assim Eu estava na estrada E eu falando com Deus Deus Ninguém me procurou Ninguém Ofereceu Me ajudar Senhor Eu estou tocando Esse negócio Senhor Como é que eu vou conseguir Pai Aí Deus falou assim Sabe por que Que ninguém te procurou Eu falei Deus por que Senhor Que ninguém me procurou Me diga Que eu quero ouvir Senhor Eu quero saber Jesus Deus falou assim Porque tu não precisas Falei Senhor Não fala isso Senhor Tu sabe Olha a situação Senhor Senhor Deus falou Tu não precisas Do favor do homem Tu não precisa Da sensibilidade Dos homens Porque eu sou O teu favor Falei Senhor Eu sei Que tu és O meu favor Mas tu podia Tocar nele Senhor Sabe por que Irmãos Porque a gente Às vezes Quer ir pelo lado Errado E Deus Está sinalizando Deus está o que Deixa a minha musiquinha Aí tocar de novo Tá bom Bendito serei Na terra Aí eu cheguei em casa E falei Olha Deus falou Comigo Que ninguém Me procurou Porque eu não Preciso do povo Que ele Já me abençoou Já me deu Esse favor Aí eu falei Senhor Aí eu falei Então Senhor Já que o Senhor Está falando Está falado Né Mas eu não estou enganado Acho que a pessoa Falou Senhor Eu não tinha pensado Nisso Aí ó Meus irmãos A pastora trabalhou Pesado Um pouco também Com o pastor Alexandre Aí a rainha Elizabeth Deposita na conta Da igreja 60 e poucas mil libras O povo ficou tão básico Que não conseguiram entender Até agora Eu não quero que você repita Porque eu faço questão De falar Isso Meu irmão Nada melhor Do que você Depender Exclusivamente De Deus Os homens Na terra Lhe jogam Na cara Mas Deus Lhe mostra Sua misericórdia Se atentamente Ouvir a Deus E os mandamentos Seus Obedecer Senhor meu Deus A mão de Deus É tão forte Tão forte Tão forte Tão forte Tão poderosa Tão poderosa Tão poderosa Tão poderosa O que é Estar debaixo De bênção E o que é Estar debaixo De maldição Quando muitas das vezes As pessoas todas Se revoltam contra você E você tem que ficar calado Você tem que esperar O favor de Deus Você tem que esperar A mão de Deus Porque é só Deus Que pode te honrar Na terra No dia que você estiver Passando por luta Não se estranhe não Fique na presença De Jeová Porque o dragão Não pode engolir o anjo Mas o anjo Hanagasubiakai Pode engolir E matar o dragão Ale mistério Aleluia 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 Deixa seus inimigos Declararem que você é rico Deixa seus inimigos Dizerem que você é abençoado Deixa seus inimigos Dizerem que você é mentido Não amandui-me Aquela Márcia Hanha Aqueles que andarem Junto comigo Pelo menos eu sei Que eles também Irão desfrutar Da bênção de Deus Porque a bênção do Senhor Alcança Aqueles que vivem Pelo favor De Deus Aleluia Quando eu falo contigo Que vale a pena servir a Deus Quando eu prego aqui Dizendo que você precisa Ser confrontado Pelo Espírito Santo de Deus E melhorar a sua vida Eu estou dizendo Gente Eu sei do que eu estou dizendo Eu sei do que eu estou falando A mão de Deus É poderosa A mão de Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus